Tudo é bem diferente da vida real. É sempre do aeroporto pro hotel, do hotel pro show, do show pro aeroporto. Eles chegam em casa à tarde, quando todo mundo acordando. É um trabalho mesmo. As rádios, as entrevistas, televisão, gravadoras, fotografias. Mas se você perguntar a eles se vale a pena, eles lhe dirão que sim. E quem sabe vão até tentar explicar como é bom poder fazer um trabalho que se gosta de verdade. Como é legal saber que outros jovens como eles pensam do mesmo jeito e também estão esperando que tudo melhore. Eles vão explicar que a amizade é uma das coisas mais importantes do mundo. E que é sobre isso tudo que eles falam nas suas músicas. Não é protesto, não é ataque. Eles falam o que eles veem todo dia, na rua, na televisão, em todos os lugares. O mundo não é perfeito e nem todas as pessoas são felizes. É quase impossível esquecer o menor abandonado, a nossa dívida, o racismo, as guerras. Mas, graças a Deus, existe sempre a música. O mundo não é perfeito e nem todas as pessoas são felizes. O mundo é perfeito e nem todas as pessoas são felizes. O mundo é o tempo, o mundo é perfeito e nem todas as pessoas são felizes. Todos nos dias, antes de ir Eu me esqueço como um dia Sempre em frente Quero enxergar o poder Nosso estilo sagrado É bem mais belo que esse sangue É o marido E o nosso desejo Isso é o margem Vamos lá, João Pessoa O margem Sim, o margem Seja o sol esta manhã Vamos se encontrar A tempestade que chega É da cor dos tesouros Nas canas E não me abraça a morte E diz mais uma vez que já estamos De instantes De tudo Temos nosso próprio rei Temos nosso próprio rei Temos nosso próprio rei Não tem o medo No estudo Mas deixe A luz Acesse a Adora O que faz Não tem o medo E não tem o medo